Com a primavera quente, com os termômetros chegando perto dos 40 graus em toda a região, uma decisão da Prefeitura de Guaraçaí está revoltando os moradores. A administração municipal mandou podar diversas árvores que ficaram praticamente sem copa. Entre as árvores podadas estão a do cemitério municipal, o que deixa a área praticamente sem sombra para o dia dos finados. Já está quase tudo pronto para o dia de finados no cemitério de Guaraçaí. Funcionários fazem os últimos retoques antes do feriado, mas a poda drástica de algumas árvores assustou os moradores e mudou o cenário do local. O que antes era assim, agora ficou desse jeito. Impossível encontrar uma sombra na frente do cemitério. Aqui tinha sombra, podia apanhar um carro, cortou as árvores e acabou tudo. Eu fico triste, né? Porque as árvores fazem bastante sombra, né? E tirando as árvores, a gente fica sem sombra. A poda das árvores na cidade começou há cerca de um mês e gerou grande repercussão, principalmente na internet. Houve protestos nas redes sociais. A poda também tirou a beleza de várias árvores na entrada da cidade e nas avenidas principais. Aqui, em frente à Prefeitura, a poda das árvores também assustou os moradores. Uma situação que preocupa toda a população, já que os termômetros chegam a 40 graus nessa época do ano. Eu achei errado, porque está chegando agora finados, né? E o pessoal fica aqui de baixo, vende as coisas. Agora nesse sol, como é que vai fazer? Não é assim muito legal, né? Porque essa época é de muito sol e eu acho que elas deveriam ter um limite para ser cortadas. Em agosto desse ano, o SBT Interior mostrou a repercussão que este tipo drástico de poda causou na cidade de Auriflama, também no Noroeste Paulista. Essas fotos mostram como era uma praça da cidade antes da ação da Prefeitura. Depois da poda, o cenário ficou bem diferente. Os moradores chegaram a fazer um abaixo-assinado para impedir a poda drástica e a retirada das árvores. O caso chegou ao Ministério Público, que impediu a continuação das podas. Para este especialista, houve uma sequência de erros em Guaraçaí. Ele ressalta que o local em que as árvores foram plantadas em frente ao cemitério não justifica qualquer tipo de poda. É um desrespeito não só ao ambiente, mas à população. O que mais é prejudicado em primeiro plano é a própria população, que não tem sombra, não tem umidade. Uma árvore naquele porte, ela coloca muita umidade no ar todos os dias. Então provavelmente ele for ter pássaros, insetos. E aí hoje a gente começa a ter esse desequilíbrio, ter esse monte de escorpião, porque você não tem pássaro, não tem inseto. É um eu, assim, grotesco, é o meu ponto de ver. Sobre esse assunto, ninguém da Prefeitura de Guaraçaí quis gravar entrevista. Mas por telefone, o chefe de gabinete do Executivo alegou que as podas são normais e fazem parte do cronograma de cuidados com a cidade.